Trazer uma breve reflexão sobre pessimismo e otimismo. E o trabalho que dá para você ser um cara otimista. Porque ser pessimista realmente é fácil, é só você sentar, reclamar e ver os problemas que a vida te proporcionou. Ser otimista dá trabalho, porque você vai ver um mundo cheio de dificuldade e você olha e fala, vai dar certo. Então, é muito fácil ser pessimista. Agora, ser otimista é muito difícil. E ser otimista tem a ver com gratidão. Tem a ver com você receber um presente que é a vida e falar, obrigado Deus, obrigado por essa vida que você me deu. Ser pessimista tem a ver com não ser grato. É você olhar para a vida, aquele presente e falar, não é isso que eu queria. Então, pega essa reflexão aí. A gente pode sentar, reclamar ou levantar e fazer alguma coisa. Deixa eu ver com a outra coisa. E aí, eu vou te mostrar.